Fala galera, tudo bom com vocês? Mas tudo bom mesmo? Eu sou o Caldurzinho, sim, sou humilde, humilde youtuber por esse vídeo, não é mesmo? É, e nós somos Pencleave Games. Bem galera, gostaria de agradecer aí por vocês serem essas pessoas maravilhosas e se vocês puderem dar um stubzinho aí, tá ligado? Dá um likezinho, se inscreve no canal que ajuda pra caramba, tá ligado? Olha, hoje eu quero conversar com vocês sobre música na Twitch, mano. É, exatamente, se você faz live na Twitch, faz live na Twitch. Então meu caro, vou te contar o segredo, vou te contar o segredo, não pode colocar qualquer música, não pode porque está dando copyright e está banindo os canais mesmo, cara. Pode ser canal pequeno, pode ser canal grande, o bagulho pega. Se você quer fazer sua live com som top, você quer colocar, você não quer ficar com aquele treco secão, não é mesmo? Você quer colocar um fundinho de música ali, de repente até uma música do jeito que você gosta, não é mesmo? E você não encontra, você não sabe o que fazer, cara. Quais tipos de música eu posso colocar na minha live? Vem com o Caldurzinho que eu vou te explicar tudo sobre essa parada, beleza? Vamos direto ao assunto então, meu caro. Olha, você estava lá fazendo a sua live, né? E colocou umas musiquinhas, colocou a musiquinha das chiquititas e tudo mais, e deu aquela copyrightada, tá ligado? Mano, é o seguinte, primeiro de tudo você vai achar, ah, não é grandes coisas, né? Vai ficar lá no registro da Twitch e ninguém assiste muito retransmissão, né? É bem difícil da galera assistir sua live quando você está off, né? E você fala, ah, mano, tá de boa, velho, tá sossegado, não dá nada. Mas o que não é o seguinte, cara, pode dar sim. Randomicamente, o sistema da Twitch vai dar strike em canais que colocaram músicas com copyright, certo? E o que é copyright? Copyright é assim, ó, você faz uma parada e aquela parada é sua, tá registrada, não é mesmo? Então, ó, você vai ver lá a musiquinha das chiquititas. É dona, quem é dono da... Quem fez a música das chiquititas? Quem comprou o direito das chiquititas? Provavelmente não foi você, não é mesmo? Então, o que acontece? O dono lá, o cara que é dono da musiquinha, certo? Ele vai falar, pô, mano, essa música é minha, eu quero esse dinheiro. Você não pode usar a minha música e ganhar dinheiros com isso, né? Não é que o cara vai lá, certo? É que o sistema automaticamente já vê lá, ah, essa aqui é a música dos chiquititas. Daí ele vê, esse canal é dono dos chiquititas? Ele vai falar, ó, não é, que coisa, não é, coisa louca, não é dono dos chiquititas. E ele vai dar banzinho no seu canal. O que acontece? Pode acontecer de você ficar banido por um dia, dois dias, três dias, uma semana, depende do que der na cabeça da Twitch, certo? Então, você não quer ficar, você não quer ficar nessa situação, certo? Você não quer ficar desse jeito. Porque vai ficar na incerteza, né, mano? Será que o meu canal vai tomar ban? Será que não vai? Será que vai ser uma semana? Será que eles vão tirar o ban do meu canal? Pode acontecer dos caras dar um strikezão lá, já era, fi, já era seu canal. Então, o que você vai fazer, meu nobre? Você vai evitar esse tipo de problema. Existem exceções. Porém, meu caro, lá nas regras tá assim, ó. Você vai tomar três strikes. O primeiro strike que você tomar, beleza, geralmente é de um dia, pode ser de horas e tudo mais. Segundo strike, pode ser uma semana. Terceiro strike, GG seu canal, cara. Você acredita nisso, mano? GG o canal, mano. Acabou, velho. Os caras vão destruir o seu canal. Já era, mano. Apagou da existência. Então, eu acredito que você não quer esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, ó. Vai lá nos seus clipes da Twitch e deleta, mano. Você vai lá e deleta todos os clipes que tem fãzinho, obrigado? Daqueles lá. Vamos dizer que você tomou um copyright. Daí você entra lá no seu... Entra lá na sua parada da Twitch e deleta tudo, mano. Tudo que você vê que tem um copyright strike lá. Certinho? Não tem problema. É easy peasy lemon squeeze. Só fazer isso aí. Mas isso é questão se você tomar um ban, certo? Você tomar um strike. Se você tomar um strikezinho, vai lá fazer isso. Se você não tomar um strike, tá de boa. É, galera. Se vocês acham que a coisa está feia agora, né? Você fala assim, nossa, mano. Esse negócio dos copyrights tá uma desgreta. Não, mano. Pode ser que piore muito. Como você pode ver aí, cara. Esse aí é um DJ, né? Um DJ conhecido, americano e tal. E ele também tá falando sobre essas regras, cara. Ele também é... Parece que ele é advogado. E ele manja bastante desses negócios. E esse sistema de copyright, ele só vai piorar, né? Então, se ele tá pegando pouco... Ah, não, mano. Nem pegou meu canal. Pode ficar sossegado que os caras estão aprimorando tudo pra pegar o seu canal. E tá botando a Xuxa Meneghel lá dançando, tá ligado? A musiquinha... A musiquinha do carrossel lá. Então, fiquem espertos. Como você pode ver aí, esses são os guidelines, né? Tem tudo isso que eu falei pra vocês. E um monte de coisa a mais. É sempre importante dar uma lida, né? E em um outro vídeo, a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou ler com vocês e explicar corretamente todos os... Headlines que tem na Twitch pra você não ter problema. Jamais, né? Se você seguir isso, cara, você não vai ter problema. Ah, puta merda, mano. Eu gosto de falar uns palavrão, tá ligado? Tipo, sabe? Escorregou um palavrãozinho. Escorregou alguma coisa. Às vezes acontece, né? Só que a gente tem que evitar, né? Temos que evitar ao máximo atrapalhar a Twitch, cara. Porque nós somos só um numerozinho pra eles. Principalmente você que é um canal pequeno, né? Que nem eu. E pra eles, cara, é tudo automático, mano. Então não tem discussão. Você infringiu a regra, acabou. Daí você fala, ah, mano, mas meu amigo fala muito pior que eu. Faz as paradas tudo cagadas. Bota a música pra todo lado. E não dá nada com ele. Pode não dar nada pra ele agora. Mas pode dar depois também. Pra plataforma poder utilizar o Safe Harbor, ela tem que atender alguns pré-requisitos. Bem, são três, na verdade. Vamos lá. Outra coisa. Você chega e fala, pô, Caldur, pô, a Twitch tá sendo bunda suja aí, né, mano? A Twitch tá cagando na nossa cara. Mas a questão é a seguinte, mano. A questão é a seguinte. Nem é a culpa da Twitch. A Twitch usa, cara, um sistema que chama Safe Harbor. Sabe o que é? Safe Harbor seria porto seguro. E não, você não vai de férias pra lá. Que é o seguinte. Porto seguro, ele elimina vários problemas pra plataforma da Twitch, né? Porque imagina lá. Você usa lá a música do Calhambé que bebe, tá ligado? Tá aquela, Calhambé que bebe. Daí dá a maior treta, tá ligado? Dá a maior treta, mano. Os caras tão usando a música do Calhambé que bebe. Daí imagina a Twitch, velho. Quantos Calhambé que bebe ele não vai ter de problema, cara? Tem milhões de pessoas fazendo live lá. E deve ter milhões de pessoas usando música com copyright. Se a Twitch tivesse que ir um em cada um e ver se é mesmo, se o cara tá usando, se não tá usando... Mano, ia ser impossível. Além de eles tomarem um monte de processo, cara. Imagina. Os donos das músicas iam chegar lá e processar a Twitch daquele jeito bem gostosinho mesmo. Então, pra eles evitarem essas paradas, eles usam esse sistema. É um sistema, tipo, terceirizado, né? E isenta eles de problemas. Porque daí, ó. Deu problema? É com os caras. Não é comigo, não. A Twitch fala assim, ó, mano. Não é comigo, filho. É com os caras do Safe Harbor. Vai lá reclamar com eles. Entendeu? Sacou? Por que que é? E beleza. Ó. O Safe Harbor tem três. Três coisinhas nele. Eu vou explicar pra vocês. Primeiro, a plataforma tem que ter um sistema de denúncia, certo? Então, olha só. A Twitch tem um sistema de denúncia. Você pode denunciar qualquer vídeo lá. Não tô falando pra você denunciar qualquer vídeo. Porque é mancada e tem alguns problemas. Tem alguns problemas na Twitch, não é mesmo? Você pode dar copyright em qualquer um lá. E daí pode dar problema pro cara. Então, ó. Não brinca com essas coisas. Porque é o trabalho das pessoas, não é mesmo? Mas, caso alguém tá usando... Ah, mano, o cara lá pegou a minha transmissão e colocou lá. Tipo, isso não vai acontecer. Mas, entendeu? Você pode denunciar coisas. Ah, o cara tá xingando eu pessoalmente. Tá dando o endereço da minha casa. Acontece isso, às vezes. O cara tá... Ah, tô putinho com o cara. Vou mandar a galera lá na casa do maluco. Você pode ir lá e denunciar ele. Daí vai acontecer o que tiver que acontecer. Certo? Então, eles já tem esse sistema. Segundo, a plataforma precisa realmente dar strike, né? Tipo, excluir, fazer o que tem que fazer em denúncias legítimas, né? Então, como a gente sabe, a Twitch, ela tende a... Como que eu posso dizer? Ir pro safe, tá ligado? Ela vai no safe. Se tem alguma dúvida se a parada é real, eles vão dar strike, tá ligado? Eles não vão ficar brincando. Eles não tão lá pra brincar, tá ligado? Então, se tem alguma dúvida se a parada é real ou não, já era. Eles vão... Eles optam por strikear a parada. Porque tá lá no termo de compromisso dele lá, né? Então, cara, você que tá trabalhando na Twitch, você quer evitar ao máximo esse tipo de problema. Terceira, cara, é que a plataforma precisa ter um sistema que previna essas infrações das regras, certo? Então, ele tem realmente um sisteminha. Por exemplo, vocês estão sabendo daquela história de falar mongoloide? É, exatamente. Se você fala o bot da Twitch, um computador vai reconhecer que você falou mongoloide. E, beleza, você pode estar falando da galera que é lá da Mongólia. Ou você pode estar falando assim, mano, como eu sou buvo, como eu sou mongoloide, tá ligado? Ou você pode estar falando, puta merda, esse cara é mongoloide. Ou você pode estar falando, mano, ah, começar a zoar a galera que é deficiente mental, você entendeu o que eu quero dizer? Então, a Twitch, o computador lá, ele não sabe o que você tá falando. Você acha que ele interpreta bonitinho o que tá? Ele só faz assim, ó. O cara falou mongoloide no dia tal, hora tal, minuto tal, segundo tal. Mano, imagina a enxurrada de coisas que chegam no sistema. Os caras não vão lá olhar, tá ligado? Eles não vão lá olhar. Não tem uma pessoa que vai lá olhar. É simples assim, ó. A Twitch... Ah, por mês, eles têm que dar uns ban em, sei lá, 5 mil canais que infringiram as regras, né? Pra manter o respeito ali, tá ligado? O computador vai dar aleatoriamente ban em 5 mil canais. Você pode ser o sorteado, entendeu o que eu quero dizer? E isso funciona também com as músicas, não é mesmo? Seu canal... Vamos lá. Ah, mano, botei a música da Xuxa lá, não deu nada. Tipo, nem deu striking, bosta nenhuma. Mano, beleza, pode não dar mesmo. Mas, no outro mês, cara, você pode ser aquele sorteadaço, certo? De tomar a banda do sistema da Twitch. E você vai tomar, mano. E você vai tomar, daí você vai reclamar. Ah, puta merda, cara. Vou mandar ticket lá pra reclamar com os caras. Mano, eles não estão nem aí, tá ligado? Eles nem vão ler, entendeu o que eu quero dizer? Se eles não resolveram nem do Yoda, velho, tá ligado? Você acha que eles vão resolver do seu canal? Ah, mano, sinto muito. Sinto muito. Não vão. Bem, isso aí foi explicando pra vocês um pouquinho da parte burocrática aí da Twitch, né? E você pode encontrar tudo isso nesse site aqui. Aí você vem pra mim e fala assim, mano. Pô, velho. Pô, Caldur. Eu paguei o Spotify, cara. Eu tenho direito a usar as músicas. Não, 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 meu nobre. Não, não, não. Não é assim que funciona. Você pagou o Spotify. Você tem direito a escutar as músicas. Mas você não pode transmiti-las, certo? Você não pode transmiti-las. Então, mesmo que você pagou o Spotify, mesmo que você pagou outro serviço e te dá direito a escutar um monte de músicas, só pode escutar. Você não pode ficar passando pra galera. Beleza? É isso. Muito bem. Então, olha. Regra do Caldurzinho desse vídeo. Moral da história. Para de usar a música com copyright. Beleza? Mas temos algumas músicas que nós podemos usar, cara. Um dos sites que você pode utilizar, que tem muita música e é totalmente de graça, cara. É na faixa. É o No Copyright Sound. Beleza? Você tá olhando aí, né? Esse é o site deles. E eles têm uma coisinha que eles pedem pra você. Ah, quero colocar as músicas deles no meu vídeo. Quero colocar na minha Twitch. Quero, né? Quero fazer a transmissão escutando uma musiquinha top, mano. Porque tem uma variedade enorme de músicas. Muito bem, cara. Eles só pedem pra vocês darem... Colocarem o link do site deles. Falando assim, olha. Estou usando essas músicas na minha live. Então, você vai lá na sua descrição do seu canal. Coloca, utilizando tais coisas, entendeu? Tipo, ah, na minha transmissão lá. Ctrl C nessa mensagenzinha. Ctrl V lá. Já era, mano. Os caras vão... Bem, vai aparecer no sistema deles que a música deles foi utilizada. E eles vão ver se ele tem esse link. Se tem essa mensagem no seu canal. É que nem eu falei. É aleatório, né? Pode ser que você use há um ano isso. Sem nem saber que tinha que colocar... Essa mensagem. Ou você pode usar um dia e os caras falam... Pô, mano. Vou dar strike. Entendeu? Você pode tomar strike. Então, presta atenção. Coloque esse link aí. E... Faça a sua live topzera, cara. Com uma qualidade show de bola de música. Tem uma variedade de outros... De outros sites que a gente pode utilizar. E eu vou cobrir eles também em outros vídeos. Mais a fundo, certo? São umas gemas aí que a gente descobre. Outra coisa, cara. Interessante que você pode fazer, mano. É... No YouTube... Vamos lá. Vamos dizer que você não usa Spotify, certo? Você bota musiquinhas do YouTube. Como o Caldurzinho faz? Eu faço muito isso. Eu coloco muita música do YouTube. Porque tem umas playlists muito boas. E você sabia? E... Você pode usar várias músicas sem copyright lá. Mesmo quando elas não estão escritas no copyright. Sabe o que você pode fazer? Bem... Você pode colocar lá música de jogos, por exemplo. Ah, Castelvânia. Vamos colocar Castelvânia. E coloca Remix, mano. Você coloca Remix. Se a música for Remixada, o cara não tem direito de pegar dinheiro disso, né? Porque... Bem... A música é da Nintendo, por exemplo. A música é do Playstation. Só que o cara Remixou. Ele pegou lá a música e ela não é mais reconhecível pelo bot. Pelo bot, pelo computador, que reconhece as músicas. Então, ela é uma música nova. Mas o cara também não pode pegar grana disso. Porque a melodia é dos caras. Então, é uma área cinzenta aí da coisa. Onde ainda não tem problemas. Então, você pode colocar musiquinhas de Remix. E curtir, né? Tipo, eu adoro música eletrônica. E tem muitas músicas Remix. Principalmente de videogame. De jogos antigos. Jogos da Nintendo. E você pode colocar na sua live sem problema nenhum. Então, dá uma olhada. Crie sua playlist. E na descrição do vídeo, eu vou colocar algumas playlists que eu gosto muito. Vocês podem entrar aí. E é nóis, beleza? O bagulho é top, cara. Muito bem, galera. Viu como dá? Dá pra vocês fazerem a paradinha certinha. Sem infringir as regras da Twitch. E ter uma live massa, velho. Ó, eu gosto de musiquinha eletrônica. E é mais fácil achar música eletrônica, beleza? Agora, tem umas músicas aí que é mais difícil. Tipo, ah, cara, eu curto um sertanejão. Não é muito fácil achar, viu, cara? Não é muito fácil achar sertanejão sem copyright. Mas vai que você acha, né? Se vocês precisarem, fala com o Caldurzinho aqui que eu procuro pra vocês. A gente pode montar uma playlistinha top aí do sertanejão pra vocês, tá ligado? Muito bem, galera. Olha, eu sou o Caldurzinho, como sempre. E nós somos Penclay V Games. Fiquem espertos. Façam sua live. Não percam seu canal. É nóis. É nóis.